No vídeo de hoje, é uma loja de departamento onde vende muita coisa de marca com preço muito melhor. Olha que lindo esse casaquinho, que sempre tem muita coisa bacana. Olha essa Michael Kors, R$119,00, gente, que perfeita! Amo comprar maquiagem aqui, aqui vende MAC, olha, e sempre com preço muito mais barato. Oi, meus amores, como vocês estão? Tô aqui com a Lili, gente, hoje viemos aqui, ignora o ângulo, gente, porque mãe sai com criança, vocês já sabem, né? Viemos aqui na Marchos gravar pra vocês. Tava lá em casa, e eu ia vir aqui, né? Falei assim, o que eu vou gravar lá? E como a Marchos é um lugar que eu venho desde quando eu cheguei aqui, eu gosto. Falei assim, vou gravar um vídeo sobre tudo o que quem chega aqui, né? Recente, ou quem vem passear também nos Estados Unidos e vem pra levar alguma coisa. Tudo o que pode comprar aqui. Olha, a Marchos, a Liliquinha tá aqui. E, como eu sempre falo aqui com vocês, é uma loja de departamento onde vende muita coisa de marca com preço muito melhor. Então, vamos gravar. Já vou começar aqui, pelas malas, gente. Olha aqui, R$69,00 essa. Tá cara, tá? Porque costuma tá mais barata. Olha, uma maior, R$79,00. Ah, Lili, você tirou o sapato ali. Aquela é dessa. Ai, gente, eu amo comprar roupas aqui. Então, vou começar a mostrar por roupas. Mas é um lugar que vale muito a pena, porque essas roupas são roupas de marcas e que vêm das lojas delas. Olha aqui, R$16,00. Olha que lindo esse casaquinho. R$32,00. Que vem das lojas, né? Das marcas. E aqui é vendido com um preço muito melhor. Isso aqui é um conjunto. É uma saia. Com um blazer curto, R$32,00. Olha esse blazer azul. Na loja ele era R$175,00. Aí sempre tem assim, o preço que era antes. E aqui ele tá R$39,00. Olha o conjuntinho também. Um short saia com um casaquinho. R$49,00. Lindo. Amo comprar roupa aqui. Olha que linda essa jaqueta. É um conjunto. Vem um cropped jeans também. R$49,00. Nós. Nós. E aqui. Olha, aqui também vende muito calçado. R$24,99 os tênis. Então pra quem vem passear e quer levar alguma coisa. E lembrando, gente, que sempre tem a sessão de promoção. Que é essa aqui, ó. Que é a sessão que eu amo também ver. Porque sempre tem muita coisa. Tem algumas coisas legais. Olha o tênis de menino. Deixa eu ver quanto que tá. R$16,00. Vamos ver aqui o que mais a gente encontra. Tênis pra menina. Olha que bonitinho. Tá. R$12,00 esse tênis. Fofura, né? Como eu falei, aqui sempre tem muita coisa bacana. Muita. E tem neus que não estão em promoção também. Olha o tênis da Adidas. R$39,00. Lindo. É claro que comprar aqui mesmo, convertendo, fica bem mais barato que comprar nas lojas aí do Brasil. Ah, eu amo comprar óculos aqui também. Mas eu encontrei um lugar que eu gosto mais. Mas eu gosto muito de comprar também lá na Forever Tijuana. Só que aqui, muitos deles são marcas mesmo, sabe? Tem marca. Tem Guess. Ó, Steve Madden. E lá na Forever Tijuana são da China, né? São paraguaios. Mas eu gosto. As bolsas eu não vou nem falar, né? Minhas amigas. Que eu amo. Vamos ver aqui o que a gente encontra aqui de bolsas de marca. Porque vocês sabem que aqui tem... Olha essa Michael Kors. R$119,00. Gente, que perfeita. Linda. Olha essa aqui. Que é essa marca aqui. Na loja ela era R$178,00. E aqui na Marjos ela tá R$49,00. Linda, né? A mochilinha da Michael Kors também. R$129,00 aqui. Mas na loja lá... Deixa eu ver se tem o preço. Ah, não vai ter o preço que ela era na loja deles lá. Mas é linda. Ah, eu amo essas bolsas assim menorzinhas. R$24,00 essa. Achei bem diferente. Achei linda. Olha essa da Michael Kors. Ela tá aqui R$79,00. E lá ela era R$198,00. É uma carteira, né? Olha essa outra da Michael Kors também. Eu amo essas bolsas. Na Inoeste é baratinho. R$24,00. Não falei? R$29,00 essa. Da Aldo. Linda também essa daqui. Eu gostei. Essas coisas assim, gente... É muito barato. E eu amo comprar aqui. Olha só. Compensa muito. R$6,99 com um monte de brigadeira. R$5,99. Xuxinhas. R$5,99. Eu amo essa loja. Não é à toa. Aqui também tem umas coisinhas de casa. De organizadores. R$5,99. O pote já cheio de lencinho. Esse de contonete. Tá quanto? R$6,99. Olha, um organizador pra colocar as coisas de skin care. Sabe? Pra colocar suas coisinhas. Cadê? Tá sem o preço? Não. R$9,99. Muito barato. Tá muito na vibe essas pregadeiras aqui, né? Diferentes, olha. Aqui as meninas estão usando muito. Ou os laços também no cabelo. Estão usando bastante. Chapinha, olha. R$39,99. Tem umas bem mais baratas. R$40,00 essa. Escova secadora. Mais uma coisa que eu super indico comprar aqui são os perfumes aqui. É vendido mais barato também. Olha. E são perfumes de marca. Makes eu não vou nem falar com vocês, né? Vocês sabem que eu amo comprar maquiagem aqui. Aqui vende MAC. Olha. E sempre com preço muito mais barato. Elf. Tô procurando uma máscara de cílio, gente. Eu não sei se eu levo essa. Não sei se eu levo essa, se eu compro na farmácia, sabe? Corretivo. Tem muita marca bacana aqui. Mas eu acho que eu vou levar essa. Ah, e eu vim buscar isso daqui também. Curvex. Tá? Que eu queria muito um Curvex. E deixa eu ver aqui. R$3,99. Tá muito barato porque eu nem sei quais são os melhores. Mas eu vou levar um sim. Porque eu acho que eu não vou aplicar cílio de postiço, não. Ou eu levo esse. Ai, não sei. Vou levar esse daqui mesmo. Produtos de skincare também valem muito a pena comprar aqui. Que é muito baratinho. Olha. R$5,99. Olha. R$6,99. Olha esse com brilho. R$5,99. Fui uma pessoa muito viciada em paletas. Hoje, não. Não sou muito de usar. Mas aqui também tem muita coisa legal de paletas. Muitas mesmo. E tudo muito barato. As máscaras, olha. Olha essa da MAC. R$12,99. Ai, gente. Eu acho que eu vou levar essa. Tá mais cara, mas... Tá bem mais cara. R$14,99 da MAC. Agora, vamos falar disso aqui pra quem é viciada em balmes como eu. Balme de Oreo, gente. Esse povo aqui, eles não brinham serviço não, tá? Eles sabem vender. Olha aqui do Mickey e da Minnie. Eu amo, gente. Essas coisinhas assim. Olha esse kitzinho aqui de vários balmes também. De balinha. Eu amei, gente. Mas eu não vou levar porque eu tenho muito balme no Ajar. Mas esse gloss que eu fiquei tentada. Mas eu não vou levar também. Gente, coisas de cabelo. Eu não preciso nem dizer que aqui é maravilhoso. Tem de tudo. Vocês encontram de tudo pra cabelo aqui, gente. Tudo. Coisa que vocês nem imaginam. Nem imaginam. Eu tava vendo um vídeo até no TikTok. Sobre essa marca aqui, ó. Cadê? Essa aqui. Eu vi umas meninas fazendo sobre esse trem aqui, ó. E eu sei que no Brasil ele é carérrimo. Cento e pouco. Aqui tá, acho que, R$10,99. Então, o Joico, que aqui também é bem comenta. Dá pra comprar. É muito bom. Vou comprar essas marcas aqui. Tem até vela aqui, ó. Olha aqui também. R$19,99. Esse é de um litro, tá? Ah, aqui vocês encontram de tudo que vocês imaginam. Sabe o que eu queria? Perfume pra cabelo. O que é isso? Vocês sabem que aqui, eu já sempre mostro pra vocês, né? Produtos de casa. Vou procurar umas outras panelas que tem, que são muito boas. Compensam muito comprar aqui também. Olha, aqui, gente, é uma sessão de promoção. Eu sempre falo, gente, você fica ligado nessa sessão assim. Que tem várias coisas em promoção. Aqui são coisas de casa. E vamos ver o que a gente encontra aqui. De interessante. Eu encontrei esse joguinho de xícara do Mickey. Tá quanto? 16. Vem duas. Vem duas xícaras do Mickey. Ai, gente, tem um monte de coisa aqui, ó. E cheirinha, olha que bonitinha essa lixeirinha. Fofinha. E essas panelas aqui. Ai, gente, tudo. É muito bom comprar panela aqui, porque são panelas realmente boas. R$12,99. Deixa eu ver umas outras. Olha que linda essa rosinha. Essa marca aqui, Masterclass, é boa, tá? Comprei. R$24,99. Mas é uma panela grande. Tem a maior, assim, frigideira desse mesmo pra fazer o jogo. Olha só que linda é essa. Eu amei. Amei. E tem o jogo dela também. Pra quem ama coisinhas de papelaria. Como eu. Olha que fofinho esse caderno. E aqui é bem barato, R$5,99. Olha, tem várias estampas. Não sou a louca de coisa de papelaria. As canetas. Olha. Nossa, gente, aqui é uma loja muito grande. E deixa eu colocar esse... Prender esse drink que é bonitinho. Tá jogando fora. Deixa a mãe prender. Que ela tá jogando, querendo jogar a chupeta dela longe. Mas aqui tem... Na verdade, gente, aqui é o seguinte. Quando eu limpava a casa, eu reparava que a maioria das pessoas que são ricas e que tem dinheiro, a gente trocava o forro de cama na semana. Tipo assim, quando a gente chegava, tirava pra lavar, colocava pra secar. Aí no final da limpeza a gente voltava pra cama. Só tinha, tinha muitas... Eita! Muitas famílias que só tinham um forro de cama. Porque aqui vende muitos forros de camas bons. E aqui, na Mar Sustenta, Calvin Klein. Vende muitas marcas boas, sabe? E são forros que duram muito tempo. E não compensa também muito comprar. Isso aqui é uma coisa que eu quero comprar pra levar. Você quer mamar, meu amor, mas vai te dar um mamar. Roupinha de bebê, vocês sabem que a roupa aqui, na verdade, em si é barata de bebê. Então, gente, principalmente... Olha, deixa eu mostrar pra vocês esse conjuntinho aqui. Quanto que tá? Tá saindo R$10,99. Um conjuntinho. Então, fazer um enxoval de bebê aqui é muito barato. Tem muita coisa linda. Muita. Eu não vou focar só em roupa de bebê, porque eu já gravei muito conteúdo de bebê pra vocês, né? Agora, isso aqui eu vou levar, meus amigas, lá sim, pra ali. Só que eu queria brigadeirinha. Uma coisa que eu amo aqui também são os perfumes da Marshalls. Tem muitos... Esses mais baratinhos. Com cheirinhos muito bons. E eu amo. Olha, esse daqui da Fora Vaciona, eu não amo. Isso aqui que tá caçando aqui. Cheguei em casa. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês as coisinhas que eu peguei lá na Marshalls, na loja que eu estava gravando. Eu peguei esse Corvex. Ele foi R$3,99. Essa máscara de cílios da MAC, ela foi R$12,99. Lembrando que, como eu falei, nessa loja as coisas são mais baratas. Porque essa máscara lá na loja da MAC é mais cara. Aí, eu peguei esse pra limpar o rosto. Hum, sabonete. Pra lavar o rosto. Foi R$6,99. Esse joguinho aqui de lacinhos pra alícia foi R$4,99. Aí, eu peguei esse que eu achei muito lindo. De florzinhas. Que eu achei ele bem mais delicadinho. E foi R$5,99. Peguei esse negocinho aqui pra sobrancelha. Olha. Foi R$4,99. Já tô doida pra me testar. E peguei esse joguinho aqui de vasilha, de vidro, pra colocar a papinha da alícia. Quando ela vai pra babá. Foi R$4,99. Achei muito barato, gente. Porque ela é de vidro e a tampinha é de silicone. O vídeo de hoje foi mostrando, né, de ideia pra vocês que estão vindo, estão chegando. Pra vocês que querem, né, uma loja, uma dica de loja pra comprar as coisas pra quem tá vindo passear somente também. E quer uma dica de loja pra comprar coisas baratas. Então, eu indico essas lojas do departamento. Que é a Bulli, então, a Marchos, que é onde eu fui hoje. A TJ Maxx. São lojas que vendem coisas de marcas e muito mais em conta, muito mais barata. Eu não consegui gravar muita coisa, tipo roupa, essas coisas assim. Porque, né, gente, eu tava com a Alice. E quando eu tô com a Alice, é mais complicado. Ela já tava ficando enjoadinha também. Então, saí com o bebê desse jeito. Mas, consegui ir lá gravar um pouquinho pra vocês. E espero que vocês tenham gostado, ó. Beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau.